que esse princípio, além de chamar a responsabilidade de qualquer pessoa, esse princípio ou essa história, ela pode ser aplicada em termos benéficos para qualquer pessoa com quem nós nos relacionamos, indistintamente. Então assim Jesus faz, ou propõe essa parábola, diante da pergunta de um certo homem, quem é o meu próximo? Essa pergunta ela é feita, irmãos, dentro de um contexto, quando Cristo pergunta sobre a lei de Deus e se aquele homem vivia pela lei de Deus, e ele diz, sim, eu tenho praticado a lei de Deus. Então Jesus diz, vamos ver realmente se você entende o que é a prática da lei de Deus, entende o que é amar a Deus e o amar o próximo, sobre todas as coisas. Como é que isso se dá no dia a dia? E então o dia a dia, o homem foi alcançado por malfeitores, e este homem foi severamente castigado, ao ponto de ficar semi-morto, semi-morto, em um estado de completa penúria e sofrimento, jogado ao largo, para morrer. E a Bíblia fala então, que duas categorias de pessoas, olham aquele homem, o sacerdote e o levita, olham ao largo, e não querem se envolver com o sofrimento daquele homem, não querem se envolver com o drama daquele homem, não querem saber efetivamente qual é o estado no qual se encontra aquele homem que está à beira do caminho. Eles simplesmente ignoram toda a possibilidade de ajuda, eles ignoram toda a possibilidade de auxílio que eles poderiam conceder àquela pessoa. E a justificativa, e a justificativa, na mente desses homens, é que eles eram sacerdotes, sacerdote e o outro levita, ou seja, eles eram religiosos, separados por Deus para um ofício sagrado, para servir a Deus. E nesse pensamento, na mente, de que eles foram separados por Deus, para serem santos, para oficiarem diante de Deus, para servirem a Deus, eles entenderam que aquela necessidade daquele homem, nada tinha a ver com o seu chamado. nada tinha a ver com a sua vocação, que eles deveriam viver tão somente do altar. A preocupação deles deveria ser o altar. E o maior serviço que eles poderiam realizar para Deus, no chamado que o próprio Deus havia dado para ele, era servir lá no templo. E é por isso então, que eles, olham ao largo, passam ao largo, e não querem se envolver com o sofrimento daquele homem. E a Bíblia não fala o nome dessas pessoas, só diz certo levita, e certo, e um sacerdote. A Bíblia também fala a respeito de um homem. A Bíblia diz, certo, samaritano. E Jesus constrói essa história, essa parábola, irmão, de uma forma muito habilidosa. Porque dentro da cultura, da religião judaica, os levitas e os sacerdotes eram homens de fato, separados para o ofício sagrado. consagrados a Deus, para servir a Deus. E do outro lado, do outro lado, podemos assim, fazendo uma diferença qualitativa, existiam os samaritanos, considerados pelos judeus, como um povo impuro. Impuro. Impuro para cultuar a Deus, e impuro para oferecer culto a Deus. Eles tanto não tinham o verdadeiro Deus, como também era impossível, um samaritano, numa perspectiva judaica, era impossível, percebam isso, era impossível, um samaritano, oferecer sacrifício, tributo, culto a Deus. Porque o samaritano, ele era impuro. Pois bem, na construção da história de Cristo, foi exatamente este samaritano, qualquer samaritano, certo samaritano, foi exatamente este, que seguia o seu caminho, passou perto, vendo, compadeceu-se dele. Observe. A primeira, a primeira construção que Jesus coloca, a respeito da atitude desse samaritano, é que este samaritano, ao contrário, do levita e do sacerdote, que passou ao largo, ele passou perto. Ele passou perto. Ora, esse passou perto aqui, irmãos, mostra pelo menos duas coisas básicas, que eu percebo aqui. Se ele passou perto, ele, ele, ele assumiu o ônus para si. Observe. Ele assumiu o ônus para si, de passar pelo mesmo infortúnio que aquele homem. Não é verdade? Eu fico pensando, irmãos, no tempo que, eu andava de ônibus, lá pela Transamazônica, lá no Pará. E que não era muito comum, aqui e ali, aparecer uma pessoa, na frente da estrada, à noite, três, duas horas da madrugada, meio, da Transamazônica, e, de repente, pedindo para o ônibus parar. Porque, supostamente, tinha sido assaltada. E, de repente, quando o motorista parava, ao lado da pessoa, tinha outras pessoas para assaltar. todos nós sabemos que essa é uma prática, não é? Então, ele correu esse risco. Ele também poderia, a partir daquele momento, daquela proximidade, ele poderia também passar pelo mesmo infortúnio, pela mesma tristeza, pela mesma agonia. Seria ele a segunda vítima daqueles homens malos? O certo é, irmãos, é que este samaritano, impuro para a religião judaica, este samaritano, ele assumiu o ônus de interagir com aquela pessoa que estava lá caída. Porque havia uma necessidade urgente a ser suprida. Havia um ser humano criado à imagem, semelhança de Deus, que necessitava urgentemente de cuidados. E, quando ele olhou ao redor, a única pessoa que poderia estender a mão amiga, que poderia cuidar daquele que estava caído ao chão, era ele. Como negar? Como está distante? Se era caminho dele? A segunda questão que eu vejo aqui, irmãos, é que ele, vendo-se, compadeceu. houve um aspecto afetivo, houve um aspecto emotivo, também, no coração daquele samaritano. Eu fico pensando no fariseu e no levita. Olhando aquela situação, simplesmente, como um aspecto técnico, eu sou o sacerdote, quem sou o sacerdote? Eu tenho que comparecer diante de Deus, eu tenho que oferecer sacrifícios, eu tenho que imolar um animal, eu tenho que cuidar do templo, então, tecnicamente, se eu me aproximar deste homem, eu estarei tecnicamente inapropriado para o serviço e para o culto a Deus. Ele tomou uma decisão, irmãos, no qual ele não permitiu que o seu coração também falasse, ele violentou a sua alma, ele violentou a sua humanidade, ele violentou, irmãos, aquilo que mais nos aproxima de Deus, quando a Bíblia diz que Deus, ele é amor, que é a capacidade, irmãos, de nós olharmos para o nosso próximo e nos condoermos, o condoimento, o sofrimento, a capacidade de sentirmos empatia para com o ser humano, irmãos, isso é o que mais nos assemelha a Deus, pois bem, aqueles que estavam próximos do ritual, próximos do templo, próximos da religião, e pelo menos em tese, próximos de Deus, não entenderam, que a proximidade de Deus, irmãos, se revela em nossa proximidade com o nosso próximo, quanto mais próximos de Deus, mais próximo do próximo, mais comprometidos com o próximo, mais condoídos com o sofrimento do próximo, é por isso que a Bíblia diz, que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, não ama a Deus, não conhece a Deus, porque aquele que não ama, não conhece a Deus, por Deus é amor, então aqui está um samaritano que está envolvido pelo sentimento de compadecimento diante daquele homem, isso nos faz perceber irmãos, que as boas obras, as boas ações que o cristão deve realizar irmãos, não podem ser nunca, jamais em tempo algum, simplesmente um ato gerado por alguma programação da igreja, alguma prática religiosa, sem que haja o acompanhamento de sentimento sincero pelas pessoas que são ajudadas, aqui este homem, ele se aproxima, ele se compadece, e a Bíblia diz, dentre outras coisas, que ele seguia o seu caminho, ele seguia o seu caminho, ele tinha algo por fazer, ele tinha sua vida, ele tinha seus planos, ele tinha uma agenda por cumprir, ele não estava passeando, e mesmo se tivesse passear, era o alvo dele, era o objetivo dele, ele saiu do seu local, para ir a outro local, porque ele tinha algo por realizar, ele tinha algo para o sacerdote também tinha o seu caminho, o levita também tinha o seu plano, mas o levita e o sacerdote irmãos consideraram que mais importante era o seu plano, mais importante era o seu caminho, do que aquela necessidade clara, patente diante dos seus olhos, esse samaritano ele nos diz irmãos, que a minha necessidade, que o meu caminho, ele pode ser por um pouco parado, para que a necessidade do meu próximo seja suprida, eu não posso necessariamente abortar toda minha existência, toda minha vida, todo meu planejamento diário, ou daquele mês, e esquecer da minha vida, para depois, para a partir daí, ajudar o meu próximo, não é isso que o texto está dizendo, mas o texto está dizendo, irmãos, que na dinâmica da minha história, na dinâmica da sua história, na dinâmica da igreja, muitas vezes é preciso parar, para pensar no outro, e não na gente, para pensar no sofrimento do outro, e não no nosso sofrimento, para pensar na necessidade do outro, e não nas nossas necessidades, é preciso parar, às vezes, para percebermos que nós, comparado com aquele que está ao nosso redor, nós temos infinitamente mais, e que aquele que está ao nosso lado, precisa daquilo que o próprio Deus nos concedeu, e aliás, aliás, na história do bom samaritano, tudo aquilo que o bom samaritano havia conseguido, dado por Deus, naquela conjuntura, naquela situação, Deus havia concedido, para que aquele homem, à beira do caminho, pudesse ter o suprimento de suas necessidades, o suprimento de suas necessidades, ele dá, observe, irmãos, observem, a conduta deste homem, a Bíblia diz que ele seguia o seu caminho, ele parou, ele passou, vendo-o, compadeceu-se, chegando-se, pensou-lhe, aplicando-lhe, colocando-o, olha só, depois, depois de assim, tirou, ele tirou, os dois denários, este homem, chamado aqui, genericamente, de certo samaritano, ele mostra, irmãos, o grau de compromisso que ele, ele naquele momento, assumiu com aquela necessidade, esses verbos que eu li rapidamente, e existem outros aqui no texto, vai mostrar que esse samaritano, ele se envolveu pessoalmente com essa necessidade, foi ele que parou o seu caminho, foi ele que viu, foi ele que se compadeceu, foi ele que pensou o sofrimento, foi ele que ele não permitiu, observe, até, observe o versículo 34, e chegando-se pensou os ferimentos, aplicou-lhes o óleo e o vinho, é o samaritano que está fazendo isso, ele coloca sobre o seu próprio animal, ele está envolvido nisso, ele leva para a hospedaria e tratou dele, ele leva este homem para hospedaria, mas ele não paga para uma outra pessoa cuidar deste homem, trata deste homem na hospedaria, e depois ele tem que seguir o seu caminho, ele tem também os seus planos, ele tem a sua vida, ele tem algumas coisas por resolver, mas antes de partir, ele contribui, ele está presente lá, ele se dedica, ele está completamente comprometido com este homem que ele nem conhece, e aqui está um aspecto extremamente importante quanto a prática da misericórdia para com o nosso próximo, nada pode substituir irmãos, o nosso envolvimento para com o nosso próximo, o nosso envolvimento pessoal, ele poderia pagar para que outra pessoa realizasse a obra de misericórdia, mas ele entendeu que quem deveria agir misericordiosamente está envolvido com o seu próximo era ele, nesse sentido irmãos, aí nós entendemos o quanto é que Deus hoje nos convida para estarmos envolvidos pessoalmente também com o nosso próximo, na prática da misericórdia, na prática do amor, na prática de auxílio mútuo, e a palavra de Deus diz então, no dia seguinte, tirou dois denários e o entregou ao hospedeiro dizendo, curta deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar, então Jesus pergunta, qual destes três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores, respondeu-lhe intérprete da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele, então Jesus disse, vai e procede tu de igual modo, quem é o meu próximo? é qualquer um, em qualquer circunstância, que precisa de mim, genericamente é qualquer pessoa, certo homem caiu na mão de salteadores, e quem pode ser o próximo deste que caiu na mão de salteadores? certo samaritano, ou seja, qualquer um, na nossa vida, no nosso dia a dia, irmãos, quem são essas pessoas que necessitam de ajuda? Quais são essas pessoas que estão na nossa convivência, que pertence à nossa convivência, e que precisa que nós por um pouco paremos a correria da nossa vida? Quem é que precisa da nossa atenção? E nós ainda não percebemos, estamos passando ao largo, quem é que necessita que por um pouco nós que seguimos o nosso caminho, quem é que necessita que nós por um pouco paremos o nosso caminho para nós colocarmos à disposição dessas pessoas tudo que Deus fez conosco e tem nos dado? Quem são essas pessoas? É o seu colega de trabalho? Que você ainda não percebeu que está triste, está acabrunhado, está silente, já não conversa, é o seu colega de trabalho? e você ainda não percebeu? Há um ano atrás, um aluno doutorado de sociologia da USP apresentou um texto falando sobre as pessoas que não têm visualização social. existem pessoas que nós convivemos que nós não vemos, elas estão diariamente conosco e nós convivemos com elas, nós passamos perto delas e nós nem nos damos conta que elas existem, nós não lembramos do rosto delas, da fisionomia, nós passamos o dia todo conversando ou passando por essas pessoas, nós nem sabemos com qual roupa essa pessoa estava durante o dia e nós convivemos, pois é, então essa é a grande questão desta noite que eu trago para vocês, quem são essas pessoas na nossa vida que nós temos de repente ignorado e às vezes não é de uma forma proposital maldosa nós estamos tão focados nos nossos desejos nas nossas necessidades na nossa vida nos nossos projetos que não temos olhos para olhar ao lado então será que hoje irmãos nesta noite Deus não deseja despertar o nosso coração para visualizar essas pessoas eu acredito que sim existe uma obra a ser feita irmãos existe uma obra de auxílio de ajuda de companheirismo de aconselhamento de acolhida que nós podemos realizar irmãos toda semana toda semana com as pessoas com quem nós convivemos na sua sala de aula com seus colegas de aula no seu trabalho no seu elevador aonde você mora sim você pode por um pouco interagir com essas pessoas e essa pessoa que está à beira do caminho você pode servir como instrumento de Deus como Deus usou a vida nessa parábola do bom samaritano pare um pouco a sua vida dedique-se por um pouco às pessoas que estão ao seu redor se envolva pessoalmente pessoalmente opte por não pagar não pague hoje essa semana se tu fores fazer não pague uma mensagem com a sua própria voz telefone e fale à pessoa o que ela precisa fazer nessa semana não telefone para o pastor Israel para os presbíteros da igreja para os diáconos para que visitem fulano e beltrano vá a quem você percebe que precisa de visita permita-se permita-se ver a alegria daquele rosto que abre uma porta e vê você do outro lado não é agradável? é agradável permita-se a isto permita-se e permita ao outro não espere que a instituição igreja organize qualquer atividade para o suprimento emocional afetivo ou espiritual da pessoa que você tem percebido que na igreja está precisando de uma boa palavra abre o seu coração permita permita-se ser tocado por Deus na compreensão que se os seus olhos estão abertos para a necessidade do outro é exatamente você que Deus quer usar para o suprimento dessa necessidade a vida cristã irmãos é assim não tem como nós agendarmos fazer o bem as coisas vão aparecendo Deus vai abrindo os olhos Deus vai abrindo o nosso coração Deus vai apontando as necessidades Deus vai indicando as oportunidades de fazermos o bem e enquanto Deus faz isso Deus espera que nós não assumamos a postura do samaritano e nem assumamos digo que nós não assumamos a postura do sacerdote e nem assumamos a postura do levita mas que nós assumamos a postura do samaritano pronto para um pouco parar a sua caminhada para abençoar o próximo fechemos nossos olhos irmãos e oremos ao Senhor nosso Pai nós graças te damos porque nós entendemos que o Senhor nos chamou para abençoarmos o nosso irmão abençoarmos as pessoas que estão ao nosso redor graças te damos Pai porque nesta parábola com expressões tão genéricas o Senhor nos ensina que este princípio que está na parábola do bom samaritano pode ser aplicável em qualquer circunstância e para qualquer pessoa tanto aquela que é ajudada como aquela que é vocacionada ou chamado por ti para ajudar o próximo Senhor no nome de Cristo Jesus abra os nossos olhos para que nós vejamos a necessidade dos nossos irmãos do nosso próximo torna os nossos pés velozes Senhor para irmos em direção do sofrimento alheio torna os nossos passos rápidos prontos para irmos em direção da miséria da tristeza daquelas pessoas que nós convivemos e enquanto nós nos aproximamos abre o nosso coração Senhor toca nossa alma sensibiliza Senhor o nosso espírito para que nesse encontro o nosso coração esteja cheio de ternos afetos de misericórdia de bondade de ternura para com essa pessoa que sofre ensina-nos Senhor que se existe uma necessidade percebida se existe uma carência que é visualizada por nós é porque o Senhor quer usar a nós para o suprimento dessas necessidades e dessas carências Senhor desperta-nos Senhor para a realidade que se a tua igreja está no mundo então o mundo não está só nós representamos a ti nós somos os teus braços que acolhem acolhem nós somos os teus lábios que trazem palavras de ânimo e palavras de reconciliação e de bondade nós somos amado Deus sim os teus pés velozos para ir ao encontro da necessidade das pessoas com quem nós convivemos Senhor Senhor no nome de Cristo Jesus não nos permita termos os olhos voltados tão somente para o nosso caminho que paremos Senhor que paremos no tempo que o Senhor tem ordenado para nós que na nossa história no nosso agendamento diário haja espaço para o suprimento da necessidade do nosso próximo Senhor porque fazendo assim nós estamos de fato cumprindo a tua lei mostrando que amamos ao Senhor e amamos também o nosso próximo Senhor ó Pai é assim que nós oramos agradecidos Senhor felizes no nome do Senhor Jesus Cristo pela palavra que tem ministrado ao nosso coração para o fortalecimento e a construção do caráter cristão e é no nome de Cristo Jesus que nós oramos amém Senhor amém meus amados irmãos que bom então reencontrá-los os irmãos sabem estão percebendo uma certa falta de alguns irmãos aqui da igreja alguns irmãos estão viajando né nós estamos em período de férias alguns aí estão construindo algumas congregações na Argentina no Chile e assim por diante né e outras cidades do Brasil aí vamos orar por esses irmãos pedindo a Deus que possa abençoá-los que seja um tempo de descanso para eles e também de retorno em paz vamos também lembrar irmãos daqueles que passam por algumas tribulações no que toca saúde o seu zamite ele nessa última semana ele pegou uma pneumonia então ele está adoentado está se recuperando graças a Deus né está sendo medicado certo mas além dos seus zamites irmãos eu peço aos irmãos que orem especialmente pela nossa irmã Noêmia nossa irmã Noêmia já tem 86 86 anos irmãos irmãos e a nossa irmã Noêmia está passando assim por uma situação bem delicada o seu zamite ele está virando um meninão né perto para quem conhece o zamite sempre voz forte sempre alegre fala alto né e a irmã e a irmã tem assim o vigor está acabando em termos assim de acompanhar o esposo no que se toca o trato e o cuidado de casa ele quer sair do apartamento ele quer lá embaixo e tudo mais e assim é muito desgastante emocionalmente para ela certo essa semana nós tivemos visitando a nossa irmã Noêmia e ela com os olhos marejados em lágrimas disse não pastor fica mais um pouco aqui certo irmãos é ela irmão Isaías irmã Celomi são pessoas da nossa igreja que já passaram dos 80 e poucos anos e que sentem uma necessidade profunda de ter pessoas em casa entendeu é claro que nós não vamos fazer uma agenda aqui para todo mundo estar lá na casa deles né mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos irmãos pelo menos telefone né agende pelo menos daqui até o final do ano de fazer uma visita para esses irmãos são gente que já teve vida social que já foi útil na igreja certo e que se sentem sós solitários solitários mesmo né e que quando você chega literalmente não é não irmão irmão sabe muito bem disso que está perto lá né certo são pessoas que tem uma carência enorme uma carência afetiva enorme então assim é claro que é muito bom irmãos que os casais se reúnam que os jovens se reúnam que a UPA se encontre né para suas atividades certo é excelente isso mas vamos lembrar dos enfermos vamos lembrar dos irmãos da terceira idade que a gente só vem na escola bíblica dominical e que tem necessidades emocionais muito grandes a nossa irmã Noemi sinceramente eu acho que a vida ela fica oscilando na possibilidade de cair numa depressão se é que ela já não está no estado de depressão então assim quem deve pastorear essas pessoas somos todos nós irmãos todos nós certo então eu quero a partir do que nós expomos nesta manhã nesta noite digo vamos orar por esses irmãos vamos cuidar deles também vamos telefonar vamos de alguma forma auxiliar-los tá o nosso irmão reverendo Edito está de férias né vamos orar por ele para que seja de um tempo acendir renovação de forças de alegria de encontros de reencontros e para que daqui a duas semanas aliás já nessa próxima semana né ele esteja conosco irmão já para ministrar a palavra de Deus dirigir a igreja e assim por diante bom irmãos você tem alguma algum outro outro aviso outra outra informação para dar para a igreja se não vamos ficar em pé irmãos certo quero chamar os presbíteros à frente eu quero chamar também o nosso irmão Roger nossa irmã Talita o mais novo casal da igreja vamos bater palmas para essa nova família vamos vir à frente meu irmão presbíteros vamos fazer uma oração agradecer a Deus certo e coisa irmãos Deus renova a face da sociedade Deus renova a face da igreja certo é o senhor Roger é a senhora Talita vamos orar irmão vamos agradecer a Deus por essa bênção né que Deus abençoe este casal vamos orar irmãos presbíteros vamos aproximar mais aqui tem que ir irmãos vamos orar Senhor nosso Pai nós graças te damos Senhor pela tua graça pela tua misericórdia sobre a tua igreja as bênçãos inumeráveis que o Senhor tem dado Pai sobre o teu povo Senhor nós nos alegramos amado Deus com esta nova família que se constituiu na tua presença nós te louvamos Pai por este lar que o Senhor mesmo instituiu pela tua misericórdia e tua bondade porque os teus filhos estiveram no teu altar Senhor e já iniciaram essa caminhada que segundo a tua palavra é uma caminhada é bela e é misteriosa Pai que tudo aquilo que o Senhor idealizou todas as bênçãos para o sagrado matrimônio Senhor que o Senhor conceda a Deus ao Roger e a Talita que o Senhor abençoe o Senhor Deus com toda sorte de bênçãos espirituais Senhor que haja sabedoria que haja humildade que haja amor mútuo amizade profunda Senhor afinidade cada vez maior com este casal Senhor a fim de que a tua igreja possa também receber os frutos e os benefícios deste lar que foi ali cessado na tua palavra e que foi também amado Pai como que é fundamentado na tua vontade soberana Pai abençoa-os ao que nós te pedimos no nome de Cristo